Olá minha gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou testar a base da Avon com hidratante, porque da última vez eu não usei hidratante e também da última vez foi primeiras impressões, então vou falar o que eu achei depois de ter usado ela o dia todo, naquele dia e hoje também. Primeiro eu passo o tônico, esse tônico da pele oleosa, a destringente da Belly Femme, não, da Face Beauty. O hidratante que eu estou usando muito é esse da Nivea, quando a gente edita o vídeo, a gente vê algumas coisinhas que no espelho a gente não vê, né? Eu sempre tenho um espelho aqui atrás para ver como é que está gravando e aqui no meu rosto. Então, no meu outro vídeo eu achei que a iluminação estava muito forte e aí digitou um pouquinho da base. Aí eu vou falar o que eu achei da base, mate, não, glow real, mas é mate iluminador. Ela é pequenininha assim, eu acho que ela rende menos do que a outra mate, porque eu tive que colocar um pouquinho, né? Bastante. E assim, ela tem um tom amarelado. Ela é um pouquinho mais escura do que eu, porque eu estou totalmente pálida no meu rosto. Mas não estou pegando sol, acho que vou aproveitar que é verão, né? E tomar um solzinho para ver. Mas eu não estou saindo de casa, porque o meu trabalho depende muito que as pessoas, né, saiam de casa e como a gente não está saindo, assim, não é para sair de casa, não é para fazer festa. Então, eu fiquei sem o meu trabalho, que é de maquiadora. Mas, assim, vou começar a passar desse lado. E aí, o que eu achei? Ela, quando você passa, ela fica bem bonita, mas depois ela vai oxidando um pouquinho e eu acho que, não sei se é oxidação ou se é o brilho, que tem muito brilho, muito pigmento aqui dentro, como se eles colocassem um iluminador líquido que eu já falei. E aí, com o passar do tempo, vai ficando muito brilho, a pele fica muito brilhosa mesmo. Não é aquele brilho de suada nem nada, mas aquele brilho que parece que você botou um iluminador glitter dentro do... aqui dentro do potinho. Aí, quando passa, ela fica ótima, bem glow, bem natural, linda. Depois de algumas horas, ela vai mostrando só o brilho. Esse brilho é meu inelite. Ai, gente, correio, chego aqui agora, bem no meio do meu vídeo. Aí, fiquei com a cara com a base toda uma passada, por conta disso, que eu tinha que ir lá agora, né? E aí, chegou as minhas comprinhas da Shopee, né? Dessa vez foram pouquinhas, mas teve o pincel de maquiagem, meu amorzinho, que tava atrás, muito atrás, da Macrilan, porque o meu olho, pequeno, eu queria um pequenininho, bora ver se é realmente pequeno. Vocês querem ver agora? Não, né? Vocês nem sabem. Vocês nem sabem, né? Mas eu tenho vídeo, tem uns vídeos aí que eu boto das minhas compras da Shopee, tem uma playlist, acho que eu vou deixar aqui no bloco de informações, pra vocês verem depois. Dependendo da base, eu gosto de passar duas camadas, mas assim, essa base, ela tem um negócio dentro, por conta do iluminador líquido e tal, que é um grudinho, tipo, como se fosse uma colinha. E aí, quando eu passo pela segunda vez com o pincel, eu sinto esse grude colando. Então, não é que tira a base que tá aí embaixo, mas é mais difícil de espalhar por conta desse grudinho, que eu acho que é o que dá a durabilidade da base. Ela não sai da sua cara. Ela não sai muito fácil não, gente. A minha cor, essa que eu comprei, foi 340Q, que disse que é referência a quem usa castanho. E eu achava que eu usava castanho, apesar de eu não ter, porque era a cor negra primeira, né? Castanho, depois vem marrom, claro 1 e marrom escuro. Só tinha essas três tons de... acho que eram só esses três pra pele negra, então... A minha, eu comprei de acordo com o que eu vi lá. Então, é castanho, então eu comprei 340Q. É um número bem pequenininho aqui. Quase que não dá pra ver. O pó que eu vou usar é esse daqui, da Jasmine, cor 4, o blush pegão. Tem vídeo dele aqui, comparação com o da Visela, que eu achei a identidade visal muito parecida. Ele é um pouquinho só mais claro do que eu, não. Ele é da minha cor. Fica parecendo que ele é mais claro, mas ele é da minha cor. Mas ele é um pouquinho mais claro que a base. Aí, vamos ver esse balancinho, sabe? Esse tom. Que da primeira vez que eu usei, eu achei que tinha ficado certinho pra você ver. Na primeira impressão, eu achei que tava um tom ótimo. Aí depois que eu vi que parece que tá um pouquinho mais escuro do que eu. Aí, ó. Também tem uns produtos que vem um pouquinho de ar dentro, mas aí, ó. Só usei duas vezes essa base. E já tá dando pra apertar assim. E ela veio lacrada. Não veio pra dizer que a pessoa já usou e me deu, não. Ela veio lacrada. Eu vou passar aqui na minha mão. Na minha mão ela some, ó. Ela fica bem do tom da minha mão. Fica bem natural mesmo. E depois, ela vai ficando só os brilhinhos. Eu não sei porque mão e rosto é diferente, né? Mas, na minha mão ela fica só os brilhinhos depois. E aí, depois eu mostro pra vocês como é que ficou o rosto daqui a algumas horas. Segundo site, são 12 cores, né? 12 tons da base. E é uma base fácil de aplicar. Desliza suavemente na pele. Formuladas com partículas iluminadoras que refletem a luz. Fazendo a pele ficar com acaminhamento glow natural e mate iluminado. Realmente, ela é bem mais sequinha do que as outras mates naturalzinha. Uniformiza o tom da pele e não deixa a pele com parece oleosa. Isso é muito bom. Contém a Luí Vera, a prova d'água, formulada sem olhos, parabéns e glúten. Pra poder, né? A gente ficar com a pele impecável. Gliterinada, glousada. Sem que ela fique escorrendo pela nossa face. E aí, ela em comparação com as outras, a glow real veio com a tampinha rosa, veio com 20ml. E o nome glow, e aqui, veio dourado. A mate real, a tampinha branca, vem 25ml. É um pouquinho maior, né? Tem um pouquinho mais de produto. E tem aqui, né, mate real e tal. E mais de pertinho tem o que a base promete. A base da real mate promete cobertura total, base líquida mate e a prova d'água. Mas nenhuma dessas bases são líquidas. Elas são bem cremosinhas, bem pastosas. A glow é bem mousse. E eu comprei a minha na Shopee. Não foi no site. E na Shopee tinha essa foto aqui, ó. E aí, nessa foto aqui, eu consegui ver minha cor. Que tava dizendo que a 340 era referente a castanho. Eu não uso a castanho porque eu não tenho. Mas se eu tivesse, ia ser ela. Então, falei, então vai ser essa mesmo. Até porque tem novas cores e eu fiquei com medo de comprar e ficar mais claro. Aí tem essa tabelinha pra quem já usa a mate real saber qual é a sua cor exata. Senão, vai ter que ir na sorte aqui olhando as cores da revista. O que não é muito específico, né? É muito eficaz. Eu paguei, eu acho que foi R$18,00 nessa base. Mas geralmente ela tá de R$20,00 aí no site. E pode tá até de R$25,00, dependendo da pessoa que esteja vendendo. Aí vai dar pra vocês verem melhor os brilhinhos, os glitters que fica. Fica assim no rosto mesmo. Cheio de glitter. E ele transfere. Porque eu deixei na mão e acabou transferindo pra minha perna. Fiquei toda cheia de glitter. Aí é eu na piscina. Eu fui na piscina com essa base pra testar mesmo, né? Que eu não ia tirar a maquiagem pra poder ir pra piscina. Me chamaram de última hora e eu fui. E mostro um tempo depois de passar a tarde toda aí na piscina. Ela não sai. Fica. E os glitters vão intensificando no rosto. Não dá pra ver direitinho, mas o próximo take eu vou explicar. Aqui na área de casa, né? Na luz natural. A base é bem glow mesmo, viu? Eles botaram o iluminador dentro da base, ó. Vocês veem a cara toda brilhando. Ela é realmente sequinha. Pra lá na rua assim mesmo. Aí eu passando no papel pra ver se ela transfere nos meus pontos. Ela transfere um pouquinho, mas é porque é o ponto de oleosidade da pele. Nada demais. Aí qualquer base transfere nesses pontos, mas ela não sai, né? Não abre buraco. Aí eu postrei, né? No chuveiro. Porque eu tomo banho de base. Não sei vocês, mas eu tomo banho de base. Quando eu preciso tá de base. E aí depois, eu mostrando minha cara molhada. E aí foi no final do dia já. Testando se ela sai, se ela não sai. Tá vendo que ficou os brilhinhos aí na linda bochecha? Dá pra ver os brilhinhos. No nariz é a parte que mais sai. Os produtos. Por mim, porque é muito oleoso. Gente, eu não gostei dessa base. É que ela fica brilhando a cara toda. Dá pra ver que tem os pigmentos. Que tem o iluminador dentro. Ela fica brilhando demais. O que você pode fazer é passar uma camada dela. E uma camada da mate por cima. Ou de outra base natural. Sem o glow. Porque aí dá uma amenizada, né? Sério. Essa base é cheia de brilho. Mas ela fica bem sequinha. Transfere pouco a parte do nariz que é mais oleosa. Eu já molhei a minha cara. Já fiz de tudo. E ela é difícil de tirar com demaquilante. É. Ela tem um negócio aqui dentro dela. Uma cola. Esse iluminador é um prime super fixante. Que até pra tirar com demaquilante dá trabalho. Então é isso. Não esquece de dar um like, por favor. Tá? Se inscreve aqui no canal. Não paga nada. Pode comentar o que quiser. Compartilhe com as amigas. E a gente se vê por aí. Não paga nada. Tchau. 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 Obrigado.